Vamos lá. Eu agradeço o convite feito à minha pessoa, e na pessoa do Edmilson, eu também agradeço a toda a mesa. Mas vamos começar. O tema é extremamente instigante. Brasil, crise capitalista e sistema da dívida. A mim caberia principalmente a crise capitalista, já que temos aqui a professora Fatorelli e também o Rodrigo, que fazem parte do sistema da dívida, eu também faço, mas os dois capitaneiam a Auditoria Cidadã da Dívida. Bem, em dez minutos eu não vou conseguir falar o que eu queria, o que eu havia me predisposto a fazer. Mas o negócio é o seguinte, eu vou dar uma olhada rápida nas questões que nós temos e chegar ao Brasil de hoje. Para a gente entender o Brasil de hoje, a gente tem que se reportar aos anos 70 do século passado, que houve uma modificação grande na economia capitalista, porque exatamente começa aí a crise do mundo do capital. E ela começa exatamente com esse processo de financiarização. A economia brasileira, então, ela vai ser vista por vários grupos, inclusive hoje, principalmente hoje, em termos de medo. Medo com relação ao futuro. Os variegados grupos, camadas e classes sociais, exceto os ligados ao capital financeiro, estão atônitos. Medo do futuro. A crise que se desenrola a partir dos anos 70, apresenta baixa na lucratividade das unidades produtivas e comerciais privadas, iniciada nos anos 70. E se soma a desregulamentação financeira, que teve consequências inusitadas para a dinamização do processo produtivo, acarretando, inclusive, a proliferação do desemprego, tanto nacional quanto internacionalmente. É inegável que, até hoje, a economia brasileira sofreu mudanças qualitativas na sua estrutura. Todo mundo lembra do Plano Real. A taxa de câmbio no Plano Real, ela foi sobrevalorizada e ela propiciou a entrada no país de eletroeletrônicos, a chamada linha branca, carros, etc., a preços abaixo do mercado internacional. Dito de outra forma, o mercado brasileiro se constituiu no objeto de desejo das empresas estrangeiras, que, em seu mercado doméstico, não conseguiam realizar suas mercadorias e, por consequente, se encontravam em crise. Assim, fica claro que o desideratum da economia retardatária brasileira, qual seja, resolver, pelo menos transitoriamente, as crises porque passavam os países hegemônicos e, no caso, o mercado nacional serviu, então, de escoadouro para as mercadorias sobreacumuladas nos países centrais. Portanto, a crise era de sobreacumulação de capital e de insuficiência de demanda efetiva. As soluções que, até então, foram dadas para a maior crise que o capitalismo tinha tido, que foi a crise de 29, foram as seguintes. Desenvolvimento do setor terciário, contratação por esse setor de trabalhadores improdutivos, destrutivos, monopsônio da demanda de produtos bélicos e espaciais, compra de publicidade e propaganda por parte do Estado, superinfovias, estradas duplas, etc. Tudo sendo comprado por meio da moeda estatal inconversível e se depararam, e, no caso dos anos 70, se depararam com seu limite. O Estado, pagando fantasticamente bem os capitalistas produtores dessas não-mercadorias, tentou resolver transitoriamente a crise da baixa da taxa de lucro por insuficiência de demanda, porque esses mecanismos que eu citei, eles não mais dinamizavam com suas ações a economia capitalista. O significado, entre outros, dessa mudança qualitativa, é a dominação do capital fictício, que passa a capitanear a economia capitalista mundializada desde os anos 70 do século passado. Nesse sentido, o modo de produção capitalista, na crise do mundo das mercadorias e das não-mercadorias, que é a crise atual, encontra sua crise completa, conforme mostrou Lauro Campos, senador, até 2003, quando faleceu. Os trabalhos improdutivo e destrutivo não mais dinamizam a sociedade fundada na relação capital. O mundo capitalista, ao se desenvolver, transformou-se, negando as bases que davam sentido à sua existência. O capital produtor foi dominado pelo capital fictício, o capital não produtor de excedente econômico, e que suga o mais valor produzido pelo trabalhador em acto na esfera produtiva. O resultado desse processo complexo foi o desenvolvimento de atividades inteiramente marginais, alheias ao processo produtivo-consultivo capitalista. Nesse sentido, quando a economia mundial globalizada se apresenta combalida, as atividades ligadas ao submundo, venda de órgãos, tráfico de mulheres, homens, adolescentes e crianças para fins de utilização sexual, lavagem de dinheiro, narcotráfico, engendrando a narcocracia, etc., ganham a fantástica dimensão ao desenvolver o poder paralelo. A população das megalópolis fica sem ter para onde correr, sem proteção, sem esperança, sem governo, sem trabalho, sem emprego, sem salário, sem... As organizações de classe, partidos, políticos, sindicatos, movimentos sociais, se encontram inteiramente desorganizados pelo rolo compressor das políticas neoliberais que praticam a política pública de terra arrasada. Dessa forma, as megalópolis, em seu cotidiano, se tornam palcos de todo tipo de violência. Assim como o capital fictício é a negação mais acabada do capital, a grande cidade tende a ser a negação do lazer, da cultura, do bem-estar, da joia de vivo. Na crise completa, o Estado sofre uma metamorfose, pois o Estado do bem-estar social transforma-se em Estado mínimo neoliberal, que caracteriza suas políticas pelo corte nos gastos públicos, sangrando a saúde, a assistência social, a educação, os investimentos em infraestrutura e outros. Da mesma forma em que se apresenta em nível nacional, o Estado mínimo também se apresenta em nível internacional, despótico e autocrático. O Estado, na crise da economia capitalista atual, ele é despótico e autocrático. A economia retardatária brasileira, além de seu desiderato, um acima mencionado, tem visto se acentuar vertiginosamente a queda da produção industrial. Estudos recentes, tanto do IPEA quanto da Unicamp, mostram a brutal queda do valor de transformação industrial no Brasil. O que significa dizer que o investimento industrial brasileiro atual está aquém do período do JK, está a 16%. A mencionada crise da baixa tendencial da taxa de lucro se faz presente na economia nacional. Dito de outra forma, está em curso uma clara reprimarização da economia brasileira. Assim, na atual crise, os empregos que crescem na economia são os serviços e esses acompanham a economia nacional. Ou seja, como há uma clara queda no setor industrial do país, o crescimento da indústria será uma infógnita. E os serviços que tendem a ter um crescimento positivo são os mais abrutantes degradantes. Afora isso, o processo acumulativo criou uma massa de desertos humanos que se encontra desassistida, desempregada, destituída de direitos, desmonetizada, depauperada, etc. Na crise atual, migram em busca de melhores condições de reprodução social e se deparam com a verdade do sistema. O trabalho precário, forçado e análogo ao escravo. Enquanto isso, a Auditoria Cidadã da Dívida retrata com clareza como o governo do PMDB sucumbiu à pressão do capital fictístico, tornando-se seu mais dileto companheiro. Praticamente a metade do orçamento executado em 2016, 43,94%, foi para atender aos credores das dívidas internas e externas brasileiras. O montante da Previdência Social, 22,54%, explica os motivos pelos quais o capital privado luta despudoradamente por sua privatização. A preocupação do governo federal com a saúde transparece em seus gastos. 3,90% como percentual do orçamento de 2016. E sabemos muito bem o estado calamitoso em que essa se encontra. Enquanto isso, pifios 3,70% do orçamento foram gastos com educação, a colocando em penúltimo lugar no ranking mundial. Os gastos com ciência e tecnologia, propulsores de desenvolvimento socioeconômico, refletem a perspectiva retrógrada do governo federal. No caso em tela, gastamos miseráveis 0,24% em 2016. Ou seja, o governo está mais voltado para atender à assanha do capital financeiro do que em promover um salto qualitativo para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Assim, o programa Ponte para o Futuro aponta para a transformação que pretende para o Brasil, no futuro ser Somália. Fica claro, pelo exposto, que não são os gastos sociais que se constituem no vilão da economia nacional, mas sim o famigerado sistema da dívida, como afirma Sattorelli. Assim, ao invés de investir em necessidade da população, os recursos apropriados por meio de impostos, taxas e contribuições têm servido para viabilizar a dominação do capital fiquetício em escala mundial, por meio do endividamento público. A questão, portanto, é financeira. Vide a Previdência, que tem seus recursos apropriados pelos governos de plantão. É no bojo das contradições inerentes à dinâmica da produção de mercadorias e não-mercadorias, da economia comandada pelo capital fiquetício, não produtor de valor, que a crise atual manifesta as mazelas do modo de produção capitalista e, no caso brasileiro, o PMDB, na dobradinha que fez com o Angu em que se transformou o PSDB, secunda o desmonte da sociedade civil organizada. Ao empalmar o poder de forma não republicana, o novo governo pôs em prática políticas macroeconômicas que não se diferenciaram substantivamente das levadas a cabo pelos governos do PSDB sob a batuta de Fernando Henrique Cardoso. As várias medidas tomadas agudizaram tais políticas passando como um trator pelas organizações da classe trabalhadora. Elas visam consolidar o longo processo de desconstitucionalização da sociedade brasileira proposto pelo governo do FHC, ou seja, retirar da Constituição cidadã os direitos trabalhistas conquistados a duras penas pelos movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos e, principalmente, sociedade civil organizada com o fim exclusivo de garantir poupos dos lucros para o capital financeiro. Isso vai ser retomado, ípsis íteres, pelo governo atual. A reforma trabalhista aprovada a toque de caixa pelo novo governo tem como finalidade o aumento da taxa de exploração do trabalhador. O próprio FHC, em um modelo político brasileiro, mostra que o processo de acumulação só pode se dar por meio da mais-valia relativa, como fala FHC, isto é, por meio da taxa de exploração do trabalhador. Na fase de crescimento do ciclo econômico, esse excedente era utilizado para pagar funcionários públicos, alocar investimentos em saúde, educação, melhorias para o bem-estar social. Em momentos de crise, sua alocação se interverte. Agora, em plena crise, esse excedente tem que ser retirado a ferro e fogo do trabalhador e repassado para o capital em crise como pagamento das dívidas internas e externas. Nesse sentido, o Estado, na crise completa, é, volto a dizer, despótico e autocrático. É sintomático o fato de que manifestações, as mais diversas de trabalhadores com suas organizações de classe, não são ouvidas relativamente a questões que lhes dizem respeito como a terceirização e a reforma trabalhista. É importante dizer que as relações de trabalho, diferentemente do que colocava o governo, no sentido de que a CLT era dos anos 40 e, assim, esse instrumento jurídico precisaria ser atualizado, pois as relações de trabalho teriam se modificado de lá para cá. Na realidade, durante todos esses anos, a CLT estava, sim, sendo atualizada. A terceirização, que também é feita a toque de caixa, foi votada e aprovada no Congresso Nacional, se constitui em uma imensa violência contra o trabalhador. Enquanto os capitalistas financeiros não têm nada a reclamar, nunca ganharam tanto quanto no governo da dobradinha acima falada, os trabalhadores assalariados amargam pítulos reajustes salariais que são inferiores à inflação e contribuem atualmente, no ano que vem, contribuirão com R$ 10,00 para o futuro Somália-Brasil, tão a gosto do Angu, se constituindo, portanto, em uma das formas de transferência de recursos da classe trabalhadora para a classe dos capitalistas. Acresce a isso o fato de que temos uma elevada carga tributária sem a menor contrapartida para os trabalhadores. Do lado da classe capitalista, formarão os recursos que premiarão sua poupança. Do lado do trabalhador, sua evisseração. Apesar de o Brasil se constituir na sétima economia mundial, possuímos a pior distribuição de renda do mundo e somos o 79º país em defesa dos direitos humanos. Eu vou ter que dar um salto grande aqui para terminar, porque já ultrapassei o tempo. A atual legislatura do Congresso Nacional, com mais de 40% ligada às bancadas do boi, da Bíblia e da bala, tem colocado na ordem do dia o atraso, o conservadorismo que graça na sociedade brasileira. Os avanços obtidos a duras penas pela classe trabalhadora nesses últimos 80 anos, estão sendo retirados. O ex-presidente da Câmara Federal, ligado à bancada evangélica, comanda, mesmo preso, segundo informações da imprensa, a orquestração do atraso. As questões do aborto, família, direitos de minorias, etc., têm sofrido ataques certeiros que impedem e retiram direitos humanos já anteriormente reconhecidos. Indiscutivelmente, é a ética do atraso. No momento em que as relações de exclusão se acentuam, em que a classe trabalhadora perde o que lhe dava dignidade, a carteira assinada, o trabalhador, em um movimento sincopado, ganha o desemprego sob a falsa ideia de que estaria desempregado porque não teria se preparado para manusear as novas tecnologias. Tipo o mecanismo de projeção freudiana, perpetrado pela classe burguesa, empurrando os trabalhadores desempregados para o esgoto social das atividades terciárias mais aviltantes do ser humano, como prostituição de homens, mulheres e crianças e venda por esses desertos humanos de drogas, órgãos, prática de furtos, roubos. Ou seja, enquanto os felizes e risonhos capitalistas, juntamente com os parasitas rentistas, se apropriaram de 43,94% do orçamento no ano de 2016, aos trabalhadores lhes restam as pernas de frango para saciar sua fome e a cachaça para matar sua sede e fazê-lo esquecer das agruras de uma vida já sem perspectivas que o capital produziu em sua sanha ensandecida pela Aure Sagrafamis. Obrigado.